O Boa Raia e Minhas Origens começou em 2014, com peças da época da colonização da família de Aguaça. A partir daí fomos ganhando peça de amigos e vizinhos e até algum turista aí já mandou peça para nós aqui. Está cada vez aumentando mais o acervo aí. O fogo de chão foi aceso em 2017, na Semana Missioneira, dia 4 de dezembro, e nunca apagou. Música Música